No Vale do Aço, a Polícia Militar realiza operações para reprimir as mortes por assassinato na cidade de Timóteo. Segundo o comando da Polícia Militar, a maioria das ocorrências está ligada à disputa por pontos de venda de entorpecentes. É o que diz a especialidade da Polícia e a Polícia de Inteligência fala sobre isso. Mas tem a reportagem completa aqui, pode balançar. 21 militares foram empenhados na operação. Blitzem foram realizadas. Um helicóptero foi utilizado para sobrevoar as regiões com maior índice de criminalidade de Timóteo. O objetivo é reduzir o número de homicídios que nos últimos dois meses se manteve constante. A Polícia Militar em todo o estado, na verdade, nessa última dezena de janeiro, está desencadeando essa operação de enfrentamento aos homicídios. Então, aqui na cidade de Timóteo, a gente realizou essa operação preventiva na data de ontem e vai perdurar até o final do mês de janeiro com algumas ações de abordagem, de ocupação a esses pontos críticos que a gente tem relacionado aos homicídios e também na tentativa de prevenir, através de visitas, a esses potenciais autores e vítimas de homicídios. Então, essas ações vão no decorrer até o final do mês de janeiro, para a gente tentar evitar que mais homicídios ocorram aqui no município. Somente nos últimos dois meses, Timóteo registrou seis homicídios. De acordo com a Polícia Militar, as mortes estão ligadas à disputa pelo ponto de tráfico de drogas pelas gangues. Desde o início de 2023, foram registrados três assassinatos em Timóteo. Até o momento, o número é igual ao contabilizado no mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, em 2022, houve uma redução de 24% no número de assassinatos, se comparado com o ano de 2021, quando foram registrados 19 homicídios. As duas últimas vítimas foram mortas no último fim de semana no bairro Macuco. Kaique Ferreira Silva, de 18 anos, e Henrique Reis de Souza, de 20 anos, foram executados a tiros. A população pode ajudar de alguma forma? Sim, é importante a colaboração da população, porque muitas vezes algumas informações não chegam até a Polícia Militar. Então, se a população tiver conhecimento de pessoas próximas na comunidade, que estejam cometendo crimes, tanto tráfico de drogas, guardando arma de fogo, alguma coisa desse tipo, ela pode denunciar através dos telefones 181 e através do 190, mesmo que de forma anônima, que a Polícia Militar vai verificar essas informações e vai tirar de circulação essas pessoas que seriam potenciais vítimas e autores de homicídio aqui na região.